O presidente da Câmara Municipal de São Domingos foi hoje ao Palácio da Presidência da República a conversar com o chefe de Estado. Em agenda levou a realidade económica, social e cultural do seu município. O objetivo primeiro é agradecer por todo o trabalho que o presidente tem feito para Cabo Verde, mas também pela boa relação institucional que ele tem com as câmaras municipais, particularmente a Câmara Municipal de São Domingos. Mesmo sabendo que está no momento de ele deixar, ele terminar as suas funções, mas sendo um amigo de Cabo Verde do país, do Conselho, sempre ele continuará a utilizar as suas influências para ajudar os municípios no seu processo de desenvolvimento. Mauan Agrícola, Água para o Consumo e para Agricultura, Desemprego, Ordenamento do Território, entre outros, foram as preocupações apresentadas pelo Edil de São Domingos. A preocupação neste momento, segundo eu disse, tem a ver com a questão do mauano agrícola, que já isso trará uma pressão enorme para o município, não é? Mas também, é claro, a questão da água, tanto para a agricultura, também para o consumo, que é um dos problemas que nós temos enorme, a questão do desemprego. E também é uma coisa que nos preocupa bastante, que é a questão do ordenamento território, a nível do município, e a questão do acesso ao solo. Há muitos interesses a nível das empresas que hoje querem investir a nível do Conselho, mas um dos maiores constrangimentos que nós temos é o acesso ao solo, que, do nosso ponto de vista, há uma necessidade de, ao mais alto nível, ser tomadas algumas posições para destravar o desenvolvimento de Cabo Verde. O encontro que aconteceu por volta das 12h30 foi seguido de um almoço na sala de banquetes do Palácio Presidencial.